MÚSICA 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 Eu acho que eu sinto bem, que não vale o problema E eu não, por favor, não me esqueça de passar Não quero que eu segurei meu coração Cada dia tem uma alma, uma alma que eu tenho que manter a minha dor Eu vim, jorna, jorna, me diz que vai embora Me enxerga, hoje eu quero sair o seu parceiro E eu não, por favor, não me esqueça de passar Não quero que eu segurei meu coração Eu vou até a hora, até a hora, até a hora, até a hora Eu tenho que manter a minha dor na minha mão Não vou não, não vou não Não vou pincular, não vou não Que não 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 vou da conta do mal Mas eu tenho que me pôr ver a minha sombra de pau Que eu tenho que morrer a minha sombra de pau Que eu tenho que me pôr ver a minha palma de pau Mas eu tenho que me pôr ver a minha sombra de pau